Vou fazer um convite pra você, tem uma exposição inédita e ela tem feito um sucesso bem grande em Rio Preto. Essa atração cultural, intitulada de Mais Self, já sugere o que ela mostra, né? Está disponível na cidade e a Larissa Lima foi até lá, vai trazer os detalhes pra gente. Tá a coisa mais linda. E quem não gosta de uma selfie, não é mesmo? A exposição Mais Self está disponível aqui no Teatro do SESI em Rio Preto até o dia 30 de julho. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre isso é a Carla Marco, que é orientadora de artes cênicas aqui do SESI. Carla, explica pra gente o que o pessoal vai poder conferir nessa exposição tão bacana. Bom, essa exposição, ela integra o projeto chamado Espaço Galeria. E esse projeto, ele tem como objetivo privilegiar a comunidade em geral e trazer obras que agreguem ao nosso imaginário de diversas técnicas, né? No caso aqui, nós temos esculturas, poderiam ser pinturas, fotografias. E essa exposição Mais Self, ela é da artista Giman Frinato e ela trouxe pela primeira vez, é uma exposição inédita, aqui pra nossa cidade de São José do Rio Preto. E tem 23 esculturas em tamanho real que já trazem aí algumas sensações pra quem vê, né? Dá um certo estranhamento. E aí as pessoas também podem ter acesso a um pouquinho da história da fotografia, né? Tem um panorama histórico aí desde o início, né? Das primeiras câmeras fotográficas até os dias atuais com o celular e a selfie. A obra teve algum tipo de inspiração, Carla? Olha, a artista esteve aqui e contou pra gente que ela cria tudo da sua própria mente. Ela não pega uma foto, ela não pega uma pessoa real. Ela vai ali moldando a argila, fazendo as expressões. Então, quem conferir vai poder ver como é expressiva essas esculturas. E ela trabalha nesta montagem do Mais Self com personagens aí em diferentes tempos históricos. Então, tem o pessoal antigo, né? Daquela época onde a gente fazia foto pra registrar um momento da família, um nascimento, ou às vezes um luto. Até personagens atuais que a gente poderia encontrar na rua nos tempos de hoje. Bacana. Carla, explica pra gente qual o horário de funcionamento, como o pessoal pode fazer pra conferir essa exposição. Legal. A exposição, né? Como você falou, fica até o dia 30 de julho. A gente atende de terça a sábado, das oito, das nove da manhã até as oito da noite. Você pode tanto agendar pelo nosso site ou vir presencialmente aqui. E estando presencialmente aqui, às vezes a gente está atendendo algum grupo, porque nós também fazemos reservas de grupos escolares, grupos em geral, né? Mas o site também está lá com a reserva. E além de vir conferir e fazer as suas selfies, você também vai ter acesso a um cabideiro aí com diversos acessórios também, pra você também virar um personagem dessa exposição. Muito obrigada pelas informações, Carla. Então é isso, gente. A exposição é gratuita e para conferir basta acessar o site e fazer a sua reserva. Fica disponível, então, não só durante esse mês de junho, mas também de julho. Se ficou curioso, vale a pena conferir. Voltamos ao estúdio. Tarissa, bacana, ótimo serviço, ótimo convite. E no início da fotografia, você sabia que era deselegante você ser fotografado sorrindo? Olha como a coisa mudou, né? De lá pra cá, graças a Deus, né? A gente antigamente fazia aquele 3x4 e ficava com aquela cara de nada, né? Pra colocar no CPF, na carteira de trabalho, enfim. Mudou, felizmente.